Juninho Azilado Um amigo me falou que viu ela passar com outro de bondadas que não era eu Eu resolvi ligar e ela atendeu só pra dizer que achou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque e um gelo e o amor dela de volta Saber que ela está com outro machuca, maltrata e não tem esse que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque e um gelo e o amor dela de volta Saber que ela está com outro machuca, maltrata e não tem esse que não chora Um amigo me falou que viu ela passar com outro de bondadas que não era eu Eu resolvi ligar e ela atendeu só pra dizer que achou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque e um gelo e o amor dela de volta Saber que ela está com outro machuca, maltrata e não tem esse que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque e um gelo e o amor dela de volta Saber que ela está com outro machuca, maltrata e não tem esse que não chora A rocha, a rocha Meu parceiro Odilon, pelos histórias de cão Meu parceiro Arthur, roda a resenha